Um soldado americano entrou na Coreia do Norte durante uma visita turística à altamente vigiada fronteira deste país com a Coreia do Sul. As Nações Unidas informaram nesta terça-feira que é provável que ele esteja sob custódia norte-coreana. O posto de comando da organização disse que o soldado cruzou sem autorização a linha de demarcação militar com a República Popular Democrática da Coreia durante uma visita área de segurança conjunta, setor sob controle da ONU. Agora, a entidade trabalha para resolver o incidente. Desde que a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, terminou com um armistício e não com um tratado de paz, os dois países continuam tecnicamente em conflito e sua fronteira, muito vigiada, consiste em uma zona desmilitarizada. Soldados de ambos os estados trabalham frente a frente na área de segurança conjunta ao norte de Seul, sob a supervisão do Comando das Nações Unidas. O local é também um popular destino turístico, com centenas de visitantes por dia do lado sul-coreano. De acordo com o protocolo do armistício, nem funcionários americanos nem da Coreia do Sul podem cruzar a fronteira para recuperar os soldados dos Estados Unidos.